Vamos dançar que você ajude o menino a sua palhação, hein? Olha o que será ele Vamos dançar no cochilara! Chama! Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! Vai! Meu grande rio, a paixão, esse dia Ele ia dar com você ser feliz Mas depois seria muito novo E não derrubar o nosso amor Só gostou, só da vitória E as coisas no meu coração Sei que um dia passar é bem Aí vai ser perdido, mas pra você Oh, no seu sonho Eu não quero mais dançar E ficar com você Oh, puxada Se eu não quero mais dançar Eu amanheci Eu não quero mais dançar Eu não quero mais dançar Eu não quero mais dançar Mas depois seria muito novo E não derrubar o nosso amor Só gostou, só gostou, só da vitória Só gostou, só da vitória E tristeza no meu coração Sei que um dia passar é bem Mais pra você Me esqueci Eu não quero mais pensar Nem ficar com você Me esqueci Eu não quero mais pensar Nem amar você Vamos dizer aí Pra ser uma sala de palma e região Pra você Pra você Muita gente